Nesse vídeo eu vou te falar o que está acontecendo dentro da Guarda Municipal de Manaus, ali uma treta ali na comissão do concurso, e eu quero saber aqui a tua opinião, o que você acha disso, tá bom? Do que está acontecendo. Então preste atenção nesse vídeo. Fala pessoal, o delegado Fábio Silva aqui. Bom, temos já o concurso da Guarda Municipal de Manaus, já prestes a ter o seu edital publicado, a Banca IBFC é a banca organizadora, e o último concurso da Guarda Municipal de Manaus aconteceu em 2012, tá? Então temos mais de 10 anos de realização de concurso, desse último concurso, né? E aí, no último concurso de 2012, tivemos 3 disciplinas, tá? Português, 20 questões, Matemática, 20 questões e Atualidades. Então, dessas 3 disciplinas, apenas 3 disciplinas, né, para o último concurso da Guarda, muita gente até me pergunta, Ah, delegado Fábio, tem chance de vir só essas 3 disciplinas para esse próximo concurso da Guarda aqui de Manaus? Não, gente, hipótese alguma. Gente, eu aposto que não vai vir 3 disciplinas como foi em 2012. Não vai acontecer isso, tá? Já tem até confirmação dentro da Guarda sobre isso. Vai ser um concurso, tá, gente, com muita disciplina de direito. Então, para você ter ideia, né, o que eu tenho aqui de informação, nós vamos ter direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos, vamos ter questões de legislação penal e processo penal, como, por exemplo, lei de drogas, estatuto do desarmamento, vamos ter leis como o Estatuto da Guarda Municipal de Manaus, o Estatuto Nacional das Guardas Municipais. Então, assim, muita disciplina de direito. Então, a prova, né, esse edital vai trazer disciplina de conhecimentos básicos, que ali é o português e tal, e aí é isso que a gente vai já falar, e disciplinas aqui de direito. Mas aí, gente, está acontecendo o seguinte, já parece que já foi batido o martelo, e isso que eu quero saber aqui é a tua opinião, que não vai ter raciocínio lógico, né, raciocínio lógico e matemático, tá, para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Então, chegou para mim essa informação que não vai ter raciocínio lógico para a Guarda Municipal de Manaus. Teríamos na disciplina de conhecimentos básicos ali, conhecimentos básicos, só português e só atualidade, tá, então só português e só atualidade. As demais disciplinas seriam todas essas disciplinas de direito, como eu disse, constitucional, administrativo, penal, processo penal, lei penal extravagante, os estatutos das guardas municipais, né, então seria muita disciplina de direito. Eu quero saber a tua opinião, se você vai comemorar ou não, se realmente o edital vier sem raciocínio lógico. Aí, show, Fábio, eu não gosto mesmo de raciocínio lógico e tal. Cara, mas eu estou vindo um problema aqui, tá? Qual é o problema, gente? O problema é que o peso, tá, das disciplinas de direito, essas disciplinas de leis, está muito grande, está muito alto, tá? E isso facilita até para pessoas que já estudaram essas leis, né? Não podemos esquecer que o concurso da Guarda Municipal é um concurso para nível médio. Então, eu até, assim, eu sou a favor de um concurso para nível médio ter um peso maior nas disciplinas de ensino médio, como o português, até mesmo ali o raciocínio lógico e matemático, que é o raciocínio lógico com matemática, tá? Então, assim, eu considero, eu, na minha opinião, tá? Na sua opinião de vocês aí que estão assistindo aqui o vídeo, tá? Eu queria que viesse raciocínio lógico, tá? Queria que viesse aqui nas disciplinas de conhecimento gerais, pô, eu queria que viesse português, o raciocínio lógico e matemático e a atualidade, tá? Então, assim, tomara que esse vídeo chegue na comissão, no prefeito, né? Assim como a gente já conseguiu tanta coisa, né? Já chegamos, nós trouxemos vídeos aqui, já chegou com tanta gente. Então, eu queria que viesse. Até para não deixar muito pesado na disciplina de direito, porque vocês vão ver, gente, vai ter muita gente com nível superior que vai fazer esse concurso da Guarda Municipal. Porque, cara, tem gente que tem ensino superior que não ganha aí um salário desses de quatro, quase cinco mil reais na iniciativa privada. Tem gente com nível superior que vai fazer, vai fazer... Olha, eu não duvido de pessoas formadas em direito fazer um concurso desse para a Guarda Municipal de Manaus. Eu não duvido. Eu não duvido, tá? Do jeito que a coisa está, todo mundo querendo estabilidade financeira, um salário fixo ali todo mês, né? Eu acredito que isso pode acontecer, tá? Então, assim, queria muito que você comentasse aqui nesse vídeo qual a tua opinião. Você quer mesmo que o raciocínio lógico seja retirado do concurso da Guarda? Você quer que venha? Pode vir raciocínio lógico, sim, professor, que eu vou detonar. Eu queria ouvir aqui a opinião de vocês, tá bom? Gente, qualquer momento o edital Guarda Municipal de Manaus vai ser publicado, tá? Se você ainda não começou a estudar, dá uma olhadinha na descrição aqui desse vídeo aqui no YouTube, tá? Eu coloquei um monte de material aqui, tem o edital verticalizado, tem o desafio 14 dias, tá todo mundo me parabenizando bastante pelo desafio 14 dias Guarda Municipal de Manaus e tem a minha mentoria da EX, né? A mais completa e a mais poderosa de todo o Brasil, de todo o mercado. Não existe mentoria para a Guarda Municipal de Manaus como a minha mentoria da EX, tá bom? Então dá uma olhadinha. O link está logo abaixo aqui desse vídeo que eu tenho certeza que alguma coisa dessa aqui vai ajudar você a mudar a tua vida com a tua aprovação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Vamos juntos!